Olá! Começando mais um vídeo! Eu sou a Karen do Minha Cozinha, Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos fazer uma sobremesa para vender. E a da vez vai ser cookies de Nutella. Uma receitinha muito simples, muito fácil e para poder encantar o cliente aí de vocês, né? Afinal, quem não gosta de Nutella, né gente? Pensa num negócio bom. Então se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like e se inscreve no canal. E bora para o vídeo! Bora! Meu povo, para quem não tem acompanhado aí, né? A gente voltou a vender marmita. Que eu tinha parado um pouquinho por causa que a gente ganhou a nossa filhinha, Clarice. E agora estou de volta, voltando aos poucos. E eu estou vendendo agora combos, né? Combos de refeição completo. Prato principal, saladinha, sobremesa. E eu estava oferecendo pudim para os meus clientes. Um pudim de leite condensado individual que eu comprava pronto mesmo. Estava fazendo assim porque estava muita correria, estava voltando, estava pegando ainda, como que diz, né? As manhas de novo. E agora eu quero voltar a fazer as sobremesas também. Não é toda vez, quando eu ver que está meio corrido para mim, eu vou lá e compro o pudimzinho que dá muito certo. Mas hoje eu falei, não, hoje eu vou fazer uma sobremesa até mesmo para poder mudar, inovar para os clientes que estão sempre pedindo da gente não ser sempre a mesma coisa, né? Então, outra vez, hoje eu falei, não, vou fazer um cookies de Nutella. Cookies é uma sobremesa muito simples. Eu vou calcular certinho para vocês e para mim também, né? Vou anotar tudo para saber quanto que é o custo dessa sobremesa. E vou passar tudo para vocês, a validade, tudo certinho no final do vídeo, tá bom? Para quem quiser poder vender aí como uma sobremesa, eu vou agregar no combo de vocês também. Ah, antes de preparar essa receita, eu tive que fazer um procedimento antes que eu gravei aí para vocês. Que foi pegar umas colherzinhas de Nutella e colocar em cima de um papel manteiga e pôr no freezer. Porque como ele vai ser recheado com a Nutella, se ela tiver toda molenga, vai virar uma papinha e a gente não consegue rechear. Então, eu coloquei ele no freezer para ficar bem durinho e agora a gente vai fazer a massa desse cookies. Bom, meu povo, já estou com a minha balança aqui embaixo e agora eu vou ir pesando os ingredientes. Vou colocar aqui açúcar mascavo, pode ser o açúcar normal também, não tem problema nenhum e não vai afetar a sua receita, tá bom? Pode ficar tranquila. Agora eu preciso de 200 gramas de manteiga e para poder mexer na massa eu tenho que dar uma derretida nela. Então, eu vou colocar aqui num potinho primeiro. Eu estou fazendo bastante, tá gente? Então, por isso que vocês vão ver eu usar uma quantidade maior. Mas eu vou deixar na descrição para vocês quantos cookies rendem a receita para quem quiser fazer em menor quantidade. Nossa, eu estou moscando. Esse tablet inteiro tem 200 gramas. Vou colocar aqui também a farinha de trigo. Vou colocar aqui também a essência de baunilha. E também vou adicionar aqui 4 ovos. Vou entrar aqui com a manteiga e mexer bem essa massinha aqui. Ó, vocês viram aí que eu mexi uma certa parte com a colher. A hora que ela ficou mais firminha eu já entrei com a mão mesmo, tá? Faço o cheirinho, gente, do açúcar com a manteiga. Dá um cheiro tão gostoso para essa massa. Depois que eu mexi bem, ó. Já começou a encorpar, mas ainda dá para mexer um pouco. Eu vou entrar com o chocolate. Como a gente já vai colocar Nutella aqui, eu não preciso colocar muito chocolate. Então, eu separei duas barrinhas de chocolate meio amargo, tá? Para a gente poder colocar. E agora eu vou misturar o chocolate nessa massinha aqui. Existe uma forma. Eu ainda não sei, né, qual que vai ser aí o custo dessa receita. Vocês vão ver no final do vídeo. Mas existe uma forma de baratear mais ela, tá, gente? Então, dependendo da proposta do seu produto, por quanto você vai vender, você pode baratear. Primeira coisa, usando uma marca paralela de Nutella aí, né? Um creme de avelã paralelo. Só que eu acho sacanagem você colocar que é cookies de Nutella sem ser Nutella. Então, aí você vai ter que colocar que é cookies de creme de avelã, enfim. Outra forma é não colocando chocolate, apenas a Nutella. Também dá para baratear mais, mas acho que com pedacinhos de chocolate fica maravilhoso, né? E pode pôr um pouco menos de chocolate, ao invés de duas barras colocar uma só. E também o que vai influenciar no preço ao tamanho que você vai fazer o seu cookies, né? Então, assim, dependendo do tamanho que você for fazer ele, quanto maior, maior o custo. Eu vou ver agora e decidir agora quantos gramas vai pesar o meu. Bom, meu povo, tá aqui então a Nutella, tá aqui a minha massa. Vou pegar minha balancinha aqui. 1,3 kg. 50 gramas, tá, gente? 50 gramas é um tamanho que vai ficar bem legal, para a minha porção pelo menos, né? E aí eu vou fazer a bolinha, ó, dou uma amassadinha nele, pego a Nutella aqui, ó, que tá bem geladinha e durinha, coloco aqui no meio e volto a bolinha de novo. Assim essa Nutella vai derreter. E agora eu vou fazer assim com todos. Vai colocando aqui na forma, com papel manteiga também, para não grudar. E a gente deixa espaçado, porque ele cresce, né? Tchau, tchau, tchau. Você avisou para a galera que isso daqui é nosso e depois você vai fazer para vender? Esse aqui só para nós comer? Hum, prazer. Já imaginou o preju? Delícia. O máximo que você vai ter, a gente vai dividir um para provar. É um preju. Quem vende comida é assim, né, meu povo? Não pode ficar comendo tudo, né? A gente só prova, só. É um preju que você vai ficar feliz, né? É um preju que você vai ficar feliz, né? É um preju. E essa parte aqui agora, ela é muito importante. A gente já fez cookies uma vez que eu queimei e perdi tudo a primeira vez que eu fui fazer cookies. Porque é muito rápido. Você dá a impressão que ele está cru ainda, mas no que você apaga o fogo, ele vem esfriar aqui fora, ele já endurece. Então é o fogo mais baixo possível por 15 minutos, tá bom? Mais uma forma aqui, ó. Prontinha pra ir pro forno. E os outros aqui já estão começando a derreter. Agora no final... Ai, meu dedo tá aqui na câmera, peraí. Agora no final, começou a Nutella a querer derreter. Então se você estiver num lugar muito quente, porque hoje tá meio frio aqui, é legal você tirar uma parte, deixar outra no congelador pra ela não derreter e virar uma nhaquinha, né? Mas, gente, foi muito na sorte. Eu peguei e coloquei 24 colheres sem saber quanto iria render e rendeu exatamente 24 cookies. Juro pra vocês, eu não tinha ideia quantos iam render. Eu achava que ia render 20. E aí eu falei, ah, vou pôr mais 4 colherzinhas aqui só pra poder prevenir, né? Pra não ficar uns cookies sem recheio de Nutella. Deu certinho, hein? Vou jogar na Mega Sena. Meu povo, tô aqui preparando a embalagem deles, que vai ser nada mais do que um saquinho confitinho e uma fornada que já saiu. Gente, falar pra vocês. Eu pesquisei bastante o tempo do Cooks, né? Porque da última vez eu tive problema na minha receita porque eu deixei passar. Mas não bateu com as receitas que eu vi, sabe? Deu 15 minutos a 190 graus. Tava cru, cru, cru de tudo, sabe? E aí eu fui deixando. Deixei mais 20 minutos e nada cru ainda. Aí eu peguei e aumentei um pouco o forno, né? Falei, ah, segunda fornada, não vou deixar tanto tempo assim. Então eu aumentei o forno pra 240 e agora vai fazer 25 minutos. Que tá ali e tá ficando bom. Então, vocês vão ter que testar também no forno de vocês. O que que acontece? Depois que você tira ele, você vê que ele tá no forno ainda, ele tá um pouquinho fofinho ainda, sabe? Só que na hora que você põe pra fora e ele esfria, aí que ele endurece. Fica como uma bolacha, né? Que é essa a função do Cooks. É assim que é pra ele ficar. Então, só pra falar pra vocês no meu forno, que eu não sei... Sei lá, não considero no forno tão ruim assim, mas nunca bate com as receitas que eu vejo. Então eu tenho que ir no olho e você vai ter que ir no seu também. O meu é 240 graus. Ficou 30 minutos, tá bom? Então aí vocês vão ter que fazer o teste no de vocês e olhando pra... Pra não queimar, né? Não queimar embaixo. Mas ó... Sabe o que aconteceu aqui? Incendiou o cheiro nessa casa de Cooks, gente. Como é gostoso, né? Nossa Senhora, como é bom. Muito bom. E aí, inclusive, eu já tive que roubar um. Porque eu não tava... Falei, mas não é possível. Já ficou 30 minutos a 180, né? Não tá bom ainda. Será que não tá mesmo? Eu tive que fazer um sacrifício, né? De provar um. Falar pra vocês. Não tava bom ainda. Precisava ficar um pouco mais porque tava faltando aquela procancinha mais de bolacha, assim. Sabe? Mas, gente do céu. Que que é essa Nutella derretendo por dentro? Nossa! Bom demais. E ó... Já fiz a precificação ali também. Vou lá agora mostrar pra vocês. Ficou um preço muito bacana. Meu povo! Então, tô aqui, ó... Com a ficha técnica. Como eu falei pra vocês, é uma sobremesa que dá pra baratear mais ainda. Mas, pra essa quantidade que eu usei pra fazer 24 cookies de 50 gramas cada, eu gastei R$36,49. Saiu aqui, ó... Dividido por 24, R$1,52 por cookies. A embalagem que eu vou usar não chega a R$0,05, porque é um saquinho que eu compro por quilo que sai em torno de R$0,03 cada um. E aí, mais o fitilho que é muito baratinho também. Então, se a gente arredondar aqui, vamos colocar ali que sai a R$1,55 mais ou menos cada um. É um custo muito bom, né? Geralmente, o pudimzinho lá, eu sei que eu não tenho o trabalho de fazer, mas eu pago R$2,50 nele. Eu acho que fica uma coisa diferente, né? Pro nosso cliente. Eu acredito... Acredito não, né? Porque eu já falei pra vocês que eu já provei um e tá delicioso, mas agora eu quero provar ele com o ponto certo no forno. Mas eu gostei muito do resultado e é muito fácil de fazer, gente. É mais o tempo do forno ali que demora, porque fazer ele é muito rápido mesmo. A validade desse cookies, ela é de 7 dias, tá? Deixa ele fechadinho dentro de um pote, embrulhadinho. Que ele dura bem. Acho que se deixar na geladeira, chega a ter uma validade até de duas semanas. Só que eu não sei se ele vai conseguir manter a crocância, né, dele. Se alguém souber e quiser deixar nos comentários, coloca aqui pra mim. Eu já não fiz tanto assim pra poder durar uma semana pra mim tranquilo, tá bom? Bora lá. Agora tirar do forno e provar. Eu já soltei eles aqui, ó, do fundo. Tá vendo? Ela não queimou nem nada. Ela vira tipo uma bolatinha mesmo. E agora eu vou tirar a segunda fornadinha ali. Esse um que tá faltando aí foi o que eu provei, tá? E ó, meu povo, vou embalar aqui então. Uma coisa, né, que a gente tem que levar em consideração na hora de embalar é que não pode tá quente, tá bom, gente? Porque senão começa a suar no saquinho. Esse aqui já esfriou bem. Esse aqui ainda eu vou esperar esfriar. Se alguém tiver as seguidoras confeiteiras, aí alguém entende de doce, né, souber dar uma diquinha pra mim de como que eu consigo perceber que ele já tá bom assim, sabe, na hora de apagar, deixa aqui nos comentários pra gente compartilhar dicas e experiências Só o fato de fechar bem ele assim com o fitilho, gente, já ajuda a não entrar ar, né, e a durar bem a validade dele, tá bom? E ó, vou abrir um aqui pra vocês verem. Queria cortar certinho no meio, mas não sei se vai cortar. Olha isso, meu povo. Toda Nutella dentro. Hum, que coisa ruim, né? Pra quem me acompanha aí, sabe que eu não gosto de coisa muito doce, né? Então podem confiar em essa receitinha aqui, que a quantidade de açúcar que eu usei tá perfeito pra essa receita. E lembrando que o chocolate que eu usei é o meio amargo. Aí se você for pôr o chocolate ao leite, dá pra diminuir até um pouquinho mais do açúcar, tá? Hum. Não vou comer tudo sozinha, né? Vou levar pro maridão a provar. Mori. What? Bora provar um cookies? Um cookies? Hum. Hum. Essa casa tá incendiada aqui, hein? Hum. Fingindo que eu não sabia que era o cookies, mas deu pra sentir de longe. Hum. Perfeito, amor. Caraca. Muito bom, né? Nossa, por favor, que delícia, velho. Caseiraço. Que delícia. Parabéns. Muito obrigada. E ó, editando um vídeo de vendas aqui, hein? É, mas não é isso que o pessoal quer ver. Ó o que eles querem ver aqui, ó. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu tô aqui trabalhando com o meu pai, enquanto minha mãe tava trabalhando lá na cozinha. Você tá batendo um papo com o papai, tá? Cadê os dentinhos da Clarice? Cadê os dentinhos? Ai, ai, ai. Ó, meu povo, ela fica aqui, ó. Um brinquedo aqui. Um brinquedo aqui. E o que distrai ela também é as luzes do computador do Elvis. Ela fica encantada, né? E quando ela começa a ficar muito chatinha, porque ela tá reclamando, faz assim, ó. Tá bom, cobrado. Olha, pessoal, deixa eu dar uma risadinha pra vocês verem meu dentinho. Dá, filha. Ah, deu pra ver um pouquinho. Deu pra ver um pouquinho. Comecei a fechar esses aqui. Aí, eles estão um pouquinho quentinhos ainda. Então, eu já parei, já deixei bem abertos os saquinhos, ó. Porque ele pega um pouquinho, tá vendo? Então, por isso que não pode fechar eles quentes. Esse aqui, ó, fica perfeito. Sem nada. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você chegou até o final, comenta aqui pra mim em cookies para vender. Pra mim saber que você chegou até o final. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. Obrigado.